Nunca Não tive lá A tempestade Na era só mim Que teu livro espira Espira assim Todo dia é a mesma luta Sempre anda É o mesmo caminho Por hoje é o mesmo Círculo de vida Oh, oh É certo que Deus Põe esse mundo Para não viver E Convive a harmonia De obesa e peridez Para não ensinar A pontinha Na minha destino É o mesmo caminho Acredita No talento Que Deus dá No tachiga No tachiga No tachiga Na, 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 na Oh, amém Sempre anda É o mesmo caminho Por hoje é o mesmo ciclo de vida E, na, 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 na Obrigado.